Olá, está começando mais um Agro Record. Vejam os destaques de hoje. Leia que incentiva o uso de etanol pode ajudar na geração de mais empregos nas usinas. Está na época da colheita de abacaxi. Na safra deste ano, o fruto está maior e mais doce. Cartilha orienta sobre trabalho em queijarias artesanais. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Agro Record. Você deve estar se perguntando onde está a Juliana Pertilli. Entrou de férias, mas deixou uma reportagem pronta aqui para a gente. É sobre a plantação de batatas doces coloridas. Elas são mais produtivas e têm características que agradam produtores rurais e consumidores. O valor nutritivo é alto, principalmente quando produzidas de forma orgânica. A batata doce é um tubérculo cheio de propriedades que trazem benefícios para o organismo. Ajudar a controlar a glicemia e a ganhar massa muscular, por exemplo. Seu Neri é produtor de batatas doce e sabe que o mercado está crescendo. Na propriedade dele, ainda tem variedades que são um atrativo e tanto para o consumidor. As batatas doces são roxas e laranjas por dentro. Se você conhece bem de lavoura de batata doce, sabe bem que isso aqui é uma lavoura de batata doce, né? Mas não é tão comum do jeito que a gente está falando, não. Aqui a gente percebe uma cor mais forte nas folhas. E de cá pode até parecer comum. Mas de comum essa lavoura aqui não tem nada. O seu Neri tem aqui duas variedades muito diferentes que chamam a atenção, especialmente dos nutricionistas. Essa batata roxa é mais roxa que as outras, seu Neri? Ela é roxa igual beterraba por dentro. E essa é amarela igual cenoura por dentro também. Que descoberta é essa? Ou já existia e só agora a gente está vendo? Olha, essas variedades aqui na nossa região foi por acaso. Assim que um amigo meu me deu um pedaço de uma batata amarela e eu plantei e foi aumentando e tal. Mas ninguém até hoje sabe a origem certa dessas duas variedades. Essa outra do mesmo jeito. Eu ganhei uma batata e aumentei ela, né? E graças a Deus ela está tendo uma aceitação muito boa, porque ela é muito saborosa. E ela é muito bonita. Pela beleza e pelo sabor ela está tendo uma aceitação bem melhor do que a batata convencional, a comum. Essa batata normal. O senhor acredita que pode ser fruto de pesquisa, de cruzamento, de variedade ou não? Às vezes pode ser, mas essa aqui já tem uns 15 anos que eu planto e até hoje ninguém descobriu nada dessas variedades. Pelo menos aqui, aqui na nossa região não. Que é a laranja. Ela é laranja. Pode ser que em algum centro de estudo já tenha ela e saibam a origem e tal, mas aqui na região não. E o senhor está fazendo o manejo de solo dela aqui, dessa produção, comum como as outras ou não? Ela é normal. Ela é uma batata normal igual as outras. O ciclo de produção da amarela é mais curto do que o da vermelha. O da vermelha é um ciclo mais longo, ela demora mais para produzir. E o que o consumidor do senhor diz? Ah, eles adoram essas duas variedades, né? Gostam muito. E dá para comer só cozida como as outras ou dá para fazer outras coisas? Ela dá para fazer purê, dá para assar, dá para fazer frita, de todos os jeitos. Do jeito que a pessoa preferir, ela é muito saborosa. E de encher os olhos, né? De encher os olhos, com certeza. Batata doce comum, branca, laranja e roxa. Essa mais parece uma beterraba. E as propriedades antioxidantes são bem maiores. Além da beleza, é claro. O que faz a gente comer primeiro com os olhos. Mas e na hora das vendas, como é que funciona? Como será que esse consumidor vai em busca desse tipo de produto, que é tão diferente? Gente, olhando assim, quase que a gente não vê diferença. Mas quando a gente corta essas batatas, a gente se encanta com a cor. Mas e o sabor, Bruna? A Bruna é quem cuida dessa parte de vendas. Ela e o irmão. O pai fica na roça cuidando dessa parte e a Bruna vai para a cidade. Bruna, quando o seu consumidor te procura, o que ele fala desse tipo de produto, desse tipo de batata? O que o consumidor sabe sobre elas? Bom, hoje a gente produz quatro tipos de batata doce. A mais vendida é a laranjada, a roxa, a branca e depois a comum. Por quê? Sempre quando o pessoal pergunta a batata doce laranjada, a gente sempre se refere àquela mais gostosa, mais macia. É a mais doce. Ela realmente é maravilhosa. Ela é mais macia, doce, é rica em beta-caroteno, a roxa é rica em antioxidantes, fibras. Geralmente a gente conhece a batata doce essa daqui, que é a batata mais comum que a gente encontra no mercado. Essa aqui tem até uma rajinha mais roxinha, mas geralmente a gente encontra ela da casca rosada e o interior dela clarinho. Só que aqui a gente vê a mudança muito grande nessa questão do visual dela, que toda roxa. É uma batata que lembra muito uma beterraba e até consumida crua, viu gente, porque até experimentei aqui. Bruno, o que a gente tem de propriedades a mais nessa daqui, por exemplo? Além dessa cor bonita dela, qual que é o benefício que essa batata traz? Ela tem propriedades antioxidantes, ela é rica em fibras e o nosso maior público, o pessoal compra ela muito para fazer purê. Fica maravilhoso, com uma cor bem acentuada, bem roxo. São alimentos que você tem qualidade, ele tem bastante vitamina, pelo que a gente vê aqui, mas também são alimentos que você pode, inclusive, caprichar na decoração do prato. Imagina só, um purê de batata dessa cor aqui, bem roxinho, ou assim, laranja. Como é que pode ser consumida além do purê? Pode ser consumida assada, cozida, frita. A batata doce laranjada, ela pode ser consumida até crua. Esse daqui é o nosso diferencial, a batata doce. Nossos quatro tipos de batatas. Ela demora em torno de 90 dias para ficar boa e a produção da laranjada é bem mais difícil que das outras. É mesmo? Ela demora um pouco mais? Bem mais difícil, ela está mais propensa a broquinhas, né? O ciclo dela também deve ser maior, né? É, bem complicada. Agora, uma que a gente não falou, e eu não sei se você viu, que ela está até meio escondidinha aqui, é a batata doce branca. É comum? Ela é comum, ela é, na verdade, a que lembra mais a batata doce comum. Ela também é bem diferente, ela é maravilhosa. E como é que é a venda dela? É boa, mas as principais são a roxa laranjada. Agora, aqui a Bruna tem um diferencial muito grande, que às vezes muitas pessoas estão procurando esse mercado. É um nicho de mercado, mas que tem crescido cada vez mais. A gente olha para a aparência do alimento, quando ele é produzido desse jeito que eles produzem, que é de forma orgânica, é um alimento que tem um visual totalmente diferente. Geralmente, o produto orgânico, ele tem uma tendência a ser um pouco menor. Às vezes a gente vê aqui, ó, uma broquinha ou outra, mas tudo isso faz parte dessa qualidade que o seu tipo de público, né Bruna, busca por não usar o defensivo agrícola, né? Isso, justamente. O pessoal às vezes pensa que o orgânico é menorzinho, né? Mas nessa época do ano aqui a gente pode ver, por dentro ela está bem perfeita. E dependendo da época do ano e do clima também, você consegue ter, às vezes, um produto até maior, mais robusto. Mesmo sendo orgânico, né? Com certeza. Como é que está o mercado, Bruna? Está difícil esses dias. Você acha que a pandemia atrapalhou um pouco? Com certeza. Não está tendo feira, né? A gente está trabalhando com delivery. O seu maior fluxo de vendas é a feira? Com certeza. E como é que você está escoando a sua produção? Eu estou vendo que tem gente trabalhando aqui, está fazendo os pacotinhos. Como é que você faz? Você se adaptou a essa questão da venda online, o e-commerce, especialmente de frutas e verduras, o delivery? Como é que vocês estão se organizando? Isso, a gente trabalha bastante com o delivery em Goiânia, hoje em dia. Quantos quilômetros você roda para entregar? A gente entrega em toda a Goiânia, na verdade, né? Aparecida. Daqui para lá tem o quê? Uns 20 quilômetros? Mais ou menos. Anda muito por dia? Isso. Mesmo assim, vale a pena? Vale, com certeza. Quais são os planos aí de futuro com essa propriedade, produzindo tanta coisa assim, orgânica? A gente está mostrando as batatas, gente, mas aqui a Bruna tem mais de 40 itens que eles produzem assim, de forma orgânica. Entre frutas, verduras, legumes e até folhas, ó. A gente está vendo aqui que tem até uma alface aqui, não é só para enfeitar, para ficar bonito, não, ó. Eles produzem isso também. Vale a pena o custo de produção e a venda em si de produtos assim? Vale, com certeza. É mais difícil, mas é gratificante. Ju, adorei a reportagem. Juliana Pertilho saiu de férias, mas deixou essa reportagem incrível aqui para a gente. Amei. Sem dúvida alguma, você aí que está nos assistindo vai tentar uma receita aí também, né? Que delícia, né? E sem contar do valor nutritivo, né? Olha, Goiás é o segundo maior produtor de cana-de-açúcar e etanol do Brasil. O Estado quer se destacar ainda mais e, assim, gerar mais empregos nas usinas. Por isso, o governador sancionou uma lei que incentiva o motorista a abastecer com etanol. No campo, as máquinas não param. O Estado tem 35 usinas instaladas em 28 municípios. Segundo o Sindicato das Indústrias de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás, SIFAEG, essas plantas industriais garantem a segunda colocação para Goiás entre os estados produtores de etanol. A previsão de números é impressionante. Juntas, as unidades devem movimentar 75 milhões de toneladas de cana moída, produzir 5 bilhões de litros de etanol e 2 milhões de toneladas de açúcar. E a tendência é de crescimento do setor sucro energético. O setor, ele se desenvolvendo nesses municípios, ele criou uma extensa cadeia produtiva, que vai desde revendas de máquinas, supermercados, hotelaria, restaurantes. Pega o caso de Quirinópolis, antes da chegada das usinas, Quirinópolis passava por uma crise, na época, por conta de uma crise de preço de soja. As usinas lá chegaram, lá era o município de número 50 em competitividade, virou o nono, não se tinha concessionárias de veículos, de repente passou a ter 11 concessionárias, ampliou leitos hospitalares. As nossas unidades todas têm plano de saúde, então para a classe médica também é positiva. Você pega hoje, no caso de Quirinópolis, mais de 40% da população de Quirinópolis é atendida por planos de saúde das usinas, que atendem os trabalhadores e os familiares dos mesmos. O governador Ronaldo Caiado sancionou uma lei que institui a política estadual. Na hora de abastecer, escolha o etanol. O objetivo é estimular o consumo do etanol como combustível menos poluente e assim contribuir para a geração de emprego e renda em Goiás. As usinas comemoram essa vitória. A substituição da gasolina para o etanol traz redução de até 90% de emissão de gases de efeito estufa. O CFAEG traz benefícios para a saúde, como a melhora da qualidade do ar que respiramos e também traz muitos empregos e desenvolvimento para o interior de Goiás. O CFAEG estima que o setor gera cerca de 70 mil empregos diretos e mais de 300 mil indiretos. E com essa campanha de incentivo ao uso de etanol, a expectativa é de que mais pessoas consigam emprego nas usinas goianas. Gerarmos uma extensa cadeia produtiva que indiretamente também arrecada para o nosso estado, que gera um emprego de qualidade no interior, impedindo ou minimizando a migração aqui para a Goiânia ou para os grandes centros. Na prática vai ser assim. O governo ficará responsável por fortalecer a importância social e econômica do cultivo de cana-de-açúcar e das usinas já instaladas por aqui. Dessa forma, o estado poderá contribuir para a operacionalização do setor sucro energético, incentivando os empregadores a manterem o quadro de funcionários diretos e indiretos. Para incentivar o consumidor a encher o tanque com etanol, adesivos serão afixados nos postos e também próximo às bombas. E o estado está alavancando ainda mais esse setor com a entrada da produção de etanol através do milho. A expectativa é de dar um salto positivo nos números nas próximas safras. Somos o segundo estado produtor de etanol de milho, perdemos só para o Mato Grosso. Temos um potencial muito grande e isso significaria o quê? Investimentos, gerar mais emprego, gerar mais renda, aumentando essa produção. E agora é a hora do quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. As lideranças que constroem a força do agro, aos poucos, vão sair de cena. E por isso é preciso novos protagonistas que saibam criar um futuro ainda mais promissor. Aí entra o programa CNA Jovem, que por meio de capacitações do Senar, prepara jovens para assumirem a cadeia produtiva no campo. Nós vamos conversar agora com o gerente de formação profissional rural do Senar Goiás, que é o Leonardo Cruvinel, que está aqui conosco no estúdio. Leonardo, obrigada pela sua participação. O Senar Goiás já tem o FAEG Jovem, que é um sucesso no estado todo. Mas explica para o pessoal de casa, então, como é que funciona o programa CNA Jovem e a diferença entre eles. Pois então, o sistema FAEG Senar tem, de forma muito idealizadora, o programa FAEG Jovem, que é a maior federação jovem do país. São mais de mil jovens aqui no estado, com mais de 100 grupos. E essa agora é a iniciativa nacional. É a iniciativa do sistema CNA Senar para o estímulo e a promoção da liderança empreendedora, para formar os novos líderes, que são as pessoas que vão tomar as principais decisões do agro daqui para frente. Tem uma etapa EAD, uma etapa remota, que acontece em 2020, e terá a etapa presencial em 2021. Então, as pessoas vão participando das etapas, que são eliminatórias e classificatórias, até chegar nos encontros presenciais que acontecerão no ano que vem. Que bacana. E todos podem se inscrever e participar dessa capacitação? É um programa muito voltado para o público do agro, e aí envolve tanto produtores, tanto filhos produtores, como as pessoas que são formadas em ciências agrárias, ou que têm alguma relação com o agro, comprovadamente. É interessante informar que tem que ter entre 22 e 30 anos, já ter concluído ou um curso técnico ou um curso de nível superior. E é interessante falar também que a inscrição é no site cnajovem.org.br E que depois de inscrito, você recebe um e-mail e que ali você clica e faz a segunda etapa de inscrição. Então, atenção para não perder a segunda fase de inscrições. E as inscrições se encerram em julho. Então, para você que tem interesse, corra, porque falta apenas pouco tempo. Rapidinho, né? E essa é a quarta edição nacional, né? Além do prêmio, quais os benefícios para participar desse projeto, Leonardo? O prêmio, que é muito bom, é o menor dos prêmios, na verdade. O prêmio físico, as missões técnicas. O mais importante é o networking. O mais importante é o relacionamento. É a sua capacitação, a sua formação como liderança, como empreendedor, como sucessor, para que você, jovem do agro, seja, com certeza, as novas lideranças e as pessoas que vão crescer, ajudar no crescimento desse agro tão pungente que temos em Goiás e no Brasil. Que ótima oportunidade, né? Obrigada, viu, Leonardo, pela participação aqui conosco. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. E daqui a pouco, 28 de julho, é comemorado o Dia do Agricultor. Nós temos uma homenagem a esses trabalhadores que produzem o alimento que chega às nossas mesas todos os dias. E a seguir, cartilho orienta sobre fabricação de queijos artesanais. Quatro produtores em Goiás receberam autorização para funcionamento das queijarias. Não saia daí não que o AgroRecord volta rapidinho. Já estamos de volta com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Olha, quatro queijarias em Goiás tiveram recentemente projetos aprovados para a fabricação de queijo artesanal. Ter a produção regularizada é importante para o produtor, já que isso pode facilitar a comercialização. Mas também para o consumidor, que pode confiar que está comprando um queijo de qualidade. Para ajudar o produtor rural na regularização das queijarias, a Secretaria de Agricultura lançou um manual de orientação. E eu estou recebendo aqui no estúdio o Donovan Maia, que é superintendente de produção rural sustentável da CEAPA e que vai explicar melhor para a gente sobre essa cartilha. Donovan, obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo aqui no estúdio da Record. O que é necessário para o produtor ser autorizado a fabricar o queijo artesanal? Nós que agradecemos, Manuela. Olá a todos os telespectadores. E é muito interessante poder falar desse assunto aqui, que tem a ver com a agregação de valor de vários produtores rurais do nosso estado de Goiás. Bom, foi pensado exatamente dessa forma. Um esforço muito grande entre a Secretaria de Agricultura e a Agrodefesa, que fez a instrução normativa número 6, em vias de facilitar para que produtores rurais, pequenos industriais, pudessem fazer suas queijarias artesanais e ter sua produção facilitada, desburocratizada, mas garantir para que o consumidor final tenha qualidade no seu produto, tenha segurança a se alimentar. Então, o produtor rural, ele pode... Nós fizemos até uma cartilha. Estou até com a cartilha aqui na mão. E essa cartilha explica tudo, como conseguir o selo. Tudo está explicativo aqui, né? Explica. Inclusive, isso aí é uma junção de vários documentos do próprio Ministério da Agricultura, também das normativas aqui estaduais. E aí, resume. Quais são os documentos necessários? Qual é o passo a passo que tem que seguir? Como você tem que interagir com a Agrodefesa para solicitar essa certificação, o memorial descritivo? Inclusive, tem um mapa, uma planta baixa de uma queijaria mínima que você pode ter para poder conseguir fazer e ter o selo através da Agrodefesa. Então, você vai fazer a solicitação, apresentar esse memorial descritivo, receberá uma visita da Agrodefesa na propriedade rural e será autenticado que você pode emitir com o selo e comercializar para todo o Brasil. Então, essa é uma premissa de acesso ao mercado do pequeno produtor. Ô, Dono, e ter a fabricação de queijo artesanal regularizado é bom para o produtor, né? Porque isso facilita essa comercialização, porque o consumidor sabe que está, de fato, adquirindo um produto que é feito dentro das normas sanitárias, né? Isso, Manuela. Nós temos aí nos nossos 246 municípios, tem produção de leite. Então, o leite é muito importante para a nossa economia, é importante para a geração de renda, para emprego. E pensando nisso, nós precisamos dar acesso ao mercado para esses produtores. Porque, às vezes, vende ali de forma clandestina, isso não traz segurança nem para o consumidor e nem agregação de valor para o proprietário rural, produtor rural, para o da agricultura familiar que seja, o pequeno produtor. Então, o intuito é dar acesso ao mercado, condição de comercialização e segurança do lado do consumidor. É, sem dúvida alguma. Eu, como consumidora, por exemplo, a gente quer ter certeza, né? Eu sou apaixonada porque eu estou vendo as imagens ali, já dá água na boca, né? E aí, aqui você citou a questão da planta. Essa aqui é a sugestão da planta baixa que tem na cartilha, né? Eu vou mostrar para os meninos aqui, que é muito bacana, que é tudo bem explicadinho. Tem um checklist também, né? De tudo que tem que ter. Tudo explicativo aqui. Isso, foi um trabalho muito grande, como eu disse, da nossa gerência de agricultura familiar, nossos veterinários, junto com a agrodefesa, veterinários da agrodefesa que bolaram um tamanho mínimo, um escopo mínimo, digamos assim, para dizer, olha, você não precisa ter um mega laticínio, mas a queijaria tem que seguir as normas mínimas de segurança sanitária para que ela funcione. Então, a gente dá aí um escopo mínimo, uma planta baixa mínima para ele poder produzir seu queijo com segurança. Parabéns por essa iniciativa que, sem dúvida alguma, é bom para o produtor, é bom para o consumidor, todo mundo sai ganhando. Obrigada pela participação. Muito obrigado. Esperamos que vários de vocês façam a sua queijaria aí e, como você disse, também sou apaixonado por queijo. É, vai ajudar muita gente, sem dúvida alguma, ainda mais num momento como esse, né? Olha, o repolho pode ser consumido em saladas conservas, mas também é muito comum refogado com um pouco de óleo, alho e cebola. Ai, que delícia, hein? Mas você sabe como é o cultivo dessa hortaliça? O ciclo de produção pode durar até quatro meses. É o que nós vamos ver agora na reportagem do Leonardo Gonçalves e Douglas Lopes. O verde está a perder de vista. Os repolhos ainda não estão no ponto de colheita, mas, em breve, a produção sai daqui e vai para o consumidor. A variedade escolhida pelo horticultor é a lisa e essa variedade de repolho adaptou bem a região de Petrolina. O seu Adilson plantou, nesta área, cerca de 320 mil pés de repolho. Ele que está no ramo, há mais de 30 anos, conhece bem como é a lida aqui na roça. O produtor não para, não. Tem perdas, tem ganhos. Mas a gente quer saber do senhor, senhor Adilson, como que é para produzir o repolho? É difícil? Bastante. Dá bastante mão de obra. Fica caro e dá muita mão de obra. Por quê? O plantio é manual? É, na nossa região aqui é manual. Ninguém tem máquina ainda. Todo mundo planta manual. Ou seja, cerca de 320 mil pés para a área de 7 hectares. Quantos dias? Quantas pessoas plantando? Como que foi esse manejo, essa dinâmica de plantio, seu Adilson? Nós eram 15 pessoas, gastou 4 dias para plantar. 60 serviços para plantar aí no chão. Para esparramar as mudinhas. Por mudinhas? Isso. Conhecimento o seu Adilson tem de sobra. Ele trabalha no cultivo de hortaliças há 30 anos. E para cultivar essa área, ele plantou cada muda com espaçamento de 50 centímetros entre linhas e 40 centímetros entre plantas. O resultado está sendo esperado. O espaçamento contribuiu para que os repolhos se desenvolvessem bem. O ciclo dessa hortaliça do plantio à colheita é de quase 4 meses. Nós dividimos. Foi 160 mil pés cada etapa. E é 10 dias de diferença uma da outra. Aí vai acabar de colher uma e já começa na outra. Quais são as vantagens, as desvantagens de plantar o repolho, seu Adilson? A vantagem é que produz muito, dá muita caixa por hectare. Só que a desvantagem é porque está ficando muito caro e o preço não está bom. Por que está ficando tão caro? Por exemplo, os defensivos, as coberturas que são feitas aqui na horta, é tudo cotado em dólar, geralmente, né? Tudo em dólar. E tudo isso é caro e tem mais a mão de obra, né? Mão de obra, começa com mão de obra, depois vem defensivo, é caro. A adubação é cara também, gasta muito, o repolho exige bastante. E além disso, tem um outro diferencial que o seu Adilson, aqui na horta dele, ele usa o quê? A gente vai mostrar aqui, ele usa a irrigação com o pivô. Isso também pode encarecer, né? Porque gasta energia. Bastante energia, é caro também a energia para nós. Como que funciona a irrigação da horta? O ar que geralmente irriga um dia e falha dois. Ou seja, de dois em dois dias, o pivô roda aqui irrigando. Isso. O repolho, ele gosta de muita água ou não? Ele gosta do quê? Não gosta de bastante água, sim. Gosta de muita água. Muita água? Muita água. Então, o solo tem que ficar sempre úmido. Isso. A adubação é como? Uai, aqui eu joguei 700 quilos de adubo de cova no plantio e depois fiz mais quatro coberturas de 150 quilos por hectare. Durante o crescimento, o repolho pode ser atacado por vários tipos de pragas e doenças. É importante conhecer os inimigos da plantação e planejar uma forma de combater. Na cultura do repolho, a gente tem como principais pragas a vaquinha, o pulgão, as lagartas roscas, falsa medida e a principal, que é a traça das crucíferas, que ataca muito a produção e dá muito prejuízo para o produtor aí. O horticultor precisa estar atento ao identificar esse ataque. O combate para acabar com essa praga precisa vir muito rápido. Hoje a gente faz com inseticidas, com um ataque. Hoje tem diversos inseticidas no mercado. A gente sempre procura trocar o mecanismo de ação. Ora vai atacar o sistema nervoso, ora o sistema digestivo e também tem os biológicos, que são fungos que atacam a lagarta e também hoje a gente tem insetos. Temos com o tricograma e também tem a cortésia, que ataca, faz o controle também dessas traças. Uma outra preocupação que tem para os produtores aqui da nossa região é a podridão negra, né? O que é isso? É a famosa xantamônia, que tem o formato de V invertido. Ela é uma bactéria que ataca bastante e o produtor tem que tomar cuidado que pode até dizimar toda a plantação. Para uma boa produção de hortaliças, a orientação técnica é essencial. A vantagem é grande porque o técnico faz a visita, né? Inclusive, diante de um relatório que é apresentado, são quatro horas, em média, visita por cada produtor. E esse produtor tem dois anos gratuitos com essa assistência técnica. Não paga nada e o técnico está sempre presente naquela hora que o produtor mais precisa. Olhando assim, ainda não dá para identificar a cabeça de repolho. As folhas se desenvolvem em camadas, crescem próximas e juntas formam a cabeça. Quando o repolho sai da roça e vai para a ceasa, ele vai desse jeito aqui, com todas as folhas para proteger o que está aqui dentro. Por quê? Geralmente, na ceasa, o repolho pode ficar até uns dois dias, que essas folhagens, ao secar, elas podem proteger. É claro, tem a função de proteger o repolho que está aqui dentro. Mas se a gente descascar aqui na roça, olha só o que a gente vai encontrar. Do jeito que a gente encontra no supermercado. Um repolho bonito, um repolho com todas as folhas retiradas e já pronto para o consumo. Afinal, a cabeça de repolho assim, a gente não conhece bem. Quem está em casa já não conhece bem dessas outras folhas ao redor. Mas se a gente tirar aqui, dá só uma olhada, ela vai estar prontinha para o consumo. E daqui da roça, vai para a ceasa e aí, pode ir para a sua casa. Está bonito e está bem saudável esse repolho aqui. Está bonito mesmo, né? Olha, gente, dia desse eu estava no atacadão. Sabe o que eu encontrei por lá? Olha aqui o que eu encontrei. Café do sítio, é isso mesmo. A cada dia que passa, esse verdadeiro café raiz vai marcando presença em todos os mercados e supermercados da região. Mas o lugar onde ele tem que estar mesmo é na sua casa. Então leva e aprecia. Roda aí o vídeo que eu vou tomar o meu daqui. Vai lá. É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir. Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz. Você já sabe que eu sou fã, sou apaixonada pelo café raiz, né? Café de verdade, café com sabor, café que lembra aquele cafezinho coado lá na casa da avó. Fogão a lenha, ô delícia. Café do sítio, pode investir que você sabe que não tem erro, viu? Olha, produtores rurais de Jatai, no Sudoeste Goiano, cansaram de ter prejuízo com as queimadas e se juntaram para resolver o problema. Eles criaram uma brigada aérea com aviões agrícolas que ficam de plantão o tempo todo. Assim, eles conseguem combater os incêndios bem rápido, principalmente nos locais de mais difícil acesso. Olha aqui. A fumaça mostra que o fogo avança para uma reserva perto de uma plantação de milho. E é do céu que vem a água para controlar as chamas. Esse trabalho é da chamada Brigada Aérea de Incêndio, uma iniciativa do Sindicato Rural de Jatai e de cerca de 80 produtores, que no ano passado tiveram prejuízo com as queimadas e agora estão investindo na estratégia de combate rápido. Através de aplicativos, a gente faz um grupo de todos os produtores nesse grupo. E no momento que ocorre um incêndio em determinada região, automaticamente está estartado o aviso. Todos os produtores daquela região se mobilizam por terra com seus equipamentos, com caminhões-pipo, com tratores, com grades, pulverizadores, com jatos de água e abastecimento de água nas pistas. E aí a Brigada Aérea de Incêndio entra em operação e tem sido uma ferramenta muito boa. As pistas de pouso e decolagem estão sendo ampliadas. Os produtores estão construindo reservatórios de água para abastecer as aeronaves. Com os aviões agrícolas, o fogo é combatido onde os produtores não conseguem chegar. Aqui nós tivemos um bom resultado. Primeiramente foi entrada com as máquinas, com pulverizadores, com tanque e grade, né? Para o controle do incêndio. E esse incêndio se concentrou numa área de mata, de reserva, que não foi possível entrar com os equipamentos terrestres. Daí com isso foi acionada a Brigada Aérea, os aviões vieram. E teve um bom controle no fogo. Na última semana, a Brigada Aérea de Combate a Incêndios foi acionada três vezes e, em todas, o fogo foi controlado de forma rápida. Os cerca de 80 produtores dividem os custos dos aviões agrícolas que ficam de plantão, assim como o dos pilotos, que foram treinados exclusivamente para fazer esse trabalho. Com certeza um grande aliado aí é o combate das queimadas, que geram prejuízos aos produtores e, principalmente, aos danos ao meio ambiente, né? Quando você tem uma queimada, você está queimando palhada, está queimando mato, está gerando gás carbônico. Realmente é algo que está saindo melhor que a encomenda. Outras cidades, como Rio Verde e Monte Vidiu, também usam a mesma estratégia que inspirou a criação da Brigada Aérea de Jataí. Acessível devido à união dos produtores e traz benefício também para a cidade. Além de preservar o nosso patrimônio, estamos também preservando a natureza, o meio ambiente e também a população urbana se beneficia, porque nós vamos tirar daqui da cidade aquela fumaça que, nesse período todo, a cidade fica, todo mundo respirando fumaça, porque essas queimadas são inevitáveis. Todo esse sufoco pode ser evitado se as pessoas forem mais conscientes, né? Olha, hoje o dia está especial aqui na Record TV Goiás. Fique de olho na programação. Bom dia pra você aí nesse domingão, ligado no AgroRecord e nas notícias do campo. E ó, fica com a gente, porque às 11 horas, coladinho no AgroRecord, tem Todo Mundo Odeia o Cris. Sempre com um episódio divertido pra te fazer sorrir. Nem precisa tirar o pijamão, viu? Porque logo após, é hora de relaxar ainda mais e se ligar no Cine Maior, que traz os melhores filmes pra começar a sua tarde. Eu sou o Peter Parker. Sou fotógrafo. E não posso tirar uma foto? Tá. E nas horas vagas, escala umas paredes por aí. Mas é melhor correr. Porque hoje, uma da tarde, você precisa prender a atenção de todo mundo na Record TV. Quem é você? Você sabe quem eu sou. Homem-Aranha. Ele é um herói. No Cine Maior. E domingo tem que ter ele, claro, Rodrigo Faro, talentoso, irreverente, bonitão, divertido, claro, trazendo a Hora do Faro. Confere um pouquinho aí. Para tudo, porque tem estranha no programa do Faro. O Embolados, o jogo das bolinhas, é basicamente um game de perguntas e respostas. A disputa vai ficar entre dois famosos... Eles que lutem pra ganhar. Quem vencer pode voltar pra casa com um prêmio de até 10 mil reais. Spoiler que vocês querem. Ô, Fabiola, quanto tem de altura o pico da neblina? Cala, deixa o ver, para! A gente não erra. Eu só não tenho nada, Gertinho. E como tudo que é bom, pode ficar ainda melhor... No palco do Hora do Faro, com vocês, o cabaré Night Club, Eduardo Costa, Leonardo. As santurinhas voltam! Agora começa a bagunça de verdade. Dança, Gatinho, dança! Hora do Faro! E o Domingo Espetacular. A sua revista eletrônica está toda renovada. Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro trazem reportagens especiais e um panorama dos fatos que marcaram a semana. Exclusivo, os bastidores do combate à pedofilia no Brasil. Pela primeira vez, uma equipe de TV entra na sala de comando que investiga crimes cibernéticos e mostra como é a caçada aos criminosos. O caso Naja, o amigo do jovem picado pela cobra, é preso. A polícia aqui do Distrito Federal ainda tenta descobrir como eles reproduziam esses animais, aonde e quem comprava as espécies reproduzidas em cativeiros ilegais. No Domingo Espetacular. É depois da Hora do Faro. Até lá. E para fechar bem a sua noite, se liga no Câmera Record, que traz assuntos de seu interesse com um olhar que faz toda a diferença. Nossa equipe de reportagem reencontra o músico Edson Café, que no passado fez sucesso com o grupo Raça Negra. Mas hoje, enfrenta uma realidade bem diferente. Hoje, 11h15 da noite, no Câmera Record. Está aí, chicadão no sofá, com o celular na mão? Então presta atenção que eu tenho um recadinho para você. Vai lá no Facebook, procura Record TV Goiás e comece a seguir. Também vai no Instagram, Record TV Goiás. Vai no Twitter e também no YouTube, Record TV Goiás. Siga-nos. Lá você fica sabendo de tudo em primeira mão. É domingo, fique em casa se puder, aproveite a família e fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. Uma ótima semana para você. Obrigada, Jaque. Vamos agora para as cotações da semana. A gente começa com o preço médio da saca de soja em Goiás. O preço médio em Rio Verde, R$ 108,12. Em Catalão, R$ 105,00. Uma variação positiva da semana aqui no estado de 1,18%. E agora vamos para a Arroba, a vista do boi gordo. Em Formosa, está sendo vendida a R$ 207,00. E em Mozarlândia, R$ 210,50. Uma variação também positiva da semana aqui no estado de 1,18%. A seguir, já começou a colheita de abacaxi em Jaraguá. O produtor conta que este ano a produção está muito boa. E também a nossa homenagem ao Dia do Agricultor, que é comemorado 28 de julho. Não sai daí não que a gente já volta. O AgroRecord está de volta. Eu te agradeço mais uma vez pela sua companhia. Começou este mês e vai até setembro a colheita do abacaxi pérola. A repórter Lorena Gomes foi a Jaraguá, capital do abacaxi em Goiás, para mostrar a plantação em uma fazenda que tem mais de 500 mil pés da fruta. O produtor está muito satisfeito com a safra deste ano. Dá só uma olhada. Aos poucos, o caminhão vai ficando carregado. O objetivo do dia é encher o veículo com 7,5 toneladas de abacaxi pérola. É tempo de colheita. E a safra deste ano promete. Os frutos também. Eles estão maiores. E essa turma aí vai ter muito trabalho, porque a gente está em uma plantação aqui em Jaraguá e só aqui são 490 mil pés de abacaxi. É muito trabalho. É uma colheita que segue até setembro. Olha só esse abacaxi aqui que eu peguei agora. Olha o tamanho dele. Quem trabalha com ele, quem mexe com ele, sabe muito bem do assunto. É o Itamar do abacaxi. Trabalha há 20 anos já com abacaxi, né Itamar? Isso. Mais ou menos 20 anos já. Só de olhar assim você já sabe se está bom ou não. Ah, já. Está no sangue, né? Vai dar uma vida aí no meio do abacaxi. Não precisa nem tocar. Eu aqui ia tocar nele. Não, só com os olhos a gente já conhece. Esse está bonito, mas está bom também? Está bom. Aqui, olha. Olha o peso do abacaxi, está vendo? Olha a massa. Depois a gente vai cortar para você ver a qualidade do abacaxi. Mas isso aqui também é a qualidade dele porque está irrigado, né? O abacaxi molhado. Nossa região tem essa qualidade porque é irrigado. Começamos a colher agora dia 10 de julho e a gente vai colher toda semana. Em torno de 4, 5 cargos por semana, né? Até final de setembro. Então, se Deus quiser, aí ó. Começamos dia 10. Fruto muito bom. Tem mais de 20 anos que eu mexo com abacaxi. É um abacaxi com a qualidade desse, o tamanho desse. É a primeira vez que a gente consegue colher. Agora, para chegar até aqui e ficar bonito desse jeito, é um trabalho longo que você tem pela frente, né? Com certeza. Essa lavoura foi plantada no mês de fevereiro do ano passado, né? Então, hoje já está inteirando 17 meses. Então, até terminar a safra, já vai estar com 19 meses. É o ciclo, é esse mesmo, né? Isso, isso é normal. Eu estava perguntando ao Itamar se cada pé desse só dá um abacaxi. Porque, olha só que interessante. A gente vai mostrar isso aqui. A gente vai mostrar isso aqui, ó. Que já foi, um já foi tirado. Tem que ter cuidado aqui que eu já até me furei aqui para ficar esperto, né? Aí, ó. Aí esse aqui já foi tirado um. Então, daqui não vem mais outros? Não, não. Seguindo agora, daqui uns dois meses, essa muda está madura, né? Aí a gente vai tirar ela e colocar no outro terreno, fazer uma nova colheita. Outra coisa, eu percebi também que vários estão aqui com um jornal enrolando eles. Por quê? Isso, olha aqui, ó. Mostra aqui, ó. Se você não tampar o abacaxi, ele trinca e queima. Nosso sol, ele é muito quente, né? Então, o abacaxi, à noite, ele fica muito fresco. E durante o dia, se você não tampar, queima. Tem que enrolar tudo. Todos, tem que tampar tudo. Não corta a mão, não, aí? Não, nada, os meninos estão acostumados. E, Tamar, a gente não pode ir assim, né, Tamar? Não, não pode levar a mão, tem que levar a mão assim, ó. A gente fala que acostumou, né? O abacaxi acostuma com a gente. Vai conversando com os pés e vai acostumando. E aí, Tamar, você falou que é um ciclo que vai durar aí no total uns 19 meses, mais ou menos, né? Mas aí, como é que começa? Quando vocês começam a plantação, quando é que o fruto começa a aparecer? Vai, a gente induz o pé, né? De 11 a 3 meses. O pé já está formado, aí você vem com um produto induzindo o pé, né? Com o etré ou o carbureto. Aí você bate o remédio no pé dele, aí vai sair a frutinha. Com 45 dias, sai o fruto. Aí a gente fala a data de aniversário. O dia que você induziu, 6 meses, é a época de colher. Então, esse abacaxi aqui, ó, ele foi induzido dia 27 de janeiro. Então, dia 27 agora, ele está aí fazendo o seu aniversário, né? De 6 meses. Mas ele adiantou um pouquinho. Como o tempo está meio quente, hoje é 15, né? Então, ele adiantou uns 10 dias. O interessante é que o Itamar não começou com a plantação de abacaxi. Ele tinha outras lavouras, outras culturas. Como é que você foi enveredando nesse caminho? E hoje você tem um espaço como esse, desse tamanho? É. Como nós estávamos conversando, né? Minha vida foi na roça, né? Meu pai sempre foi da roça. Nós mexíamos com milho, com arroz, com fumo. E aí, um rapaz chamou nós para mexer com o abacaxi. Na primeira, em 86. Ainda foi trocado até no arrendo com ele. Na época, era 15% que a gente tinha. Mas aí, no segundo ano, nós já começamos a plantar, né? E, graças a Deus, veio dando certo. E estamos aí nessa proporção que está hoje. E sempre vendendo para Brasília? Sempre. Eu vendia para São Paulo, vendia muito para Goiânia. Mas hoje, assim, há muito tempo, eu estou vendendo praticamente só Brasília. Esse abacaxi aqui mesmo, até hoje, essa é a terceira carga. Se Deus quiser, vai até o fim colocar tudo em Brasília. 80% do que é colhido vai para Brasília. Os outros 20% são distribuídos para pequenos comerciantes da região. Até setembro, cerca de 40 caminhões, ou seja, uns 300 mil abacaxis, devem ser colhidos durante essa safra. Nessa área aqui de 15 hectares, a gente vê abacaxi de todo tamanho. Olha só esse aqui. Esse aqui, faz dois meses que começou a sair o fruto. Itamar diz que daqui a uns quatro meses, mais ou menos, ele já está pronto para colheta. Eles já estão tirando ali uns, separando, porque aqueles são médios. E aí, olha só o tanto que tem. E a gente vai vendo cobertos com o jornal, como ele falou, para evitar que o sol forte dessa época, da secura, acabe queimando mais o abacaxi. E a gente vê que tem umas partes aqui, alguns que não deram muito certo, mas vão ficando por aqui. Itamar, você está vendo aí, está separando, tem os que são médios, você separa de acordo com o tamanho, né? Isso. É porque a nossa região, o abacaxi graúdo, é de 1,5 kg acima, sabe? Aí o de 1,2 kg, 1,5 kg é o médio. E aquele outro lá é algum descarte, algum defeitinho, aí vai ter a terceira. É isso que a gente quer ver lá, aquele ali do descarte. Vamos lá ver. Alguns a gente vê pela coloração mesmo do abacaxi, que realmente ele não deve estar bom, né? O que ocorre para ficar assim? Aí, às vezes é alguma largata, às vezes é um bico de bomba, né? Não tem jeito de ser 100%, né? Esses vão para o descarte? Esse aqui, aí, coisa mínima, está vendo? A manchinha, ele não pode colocar no grande, né? Tem um que está estourando o fundo, quer ver? O abacaxi irrigado, está vendo? Bem molhado, aí ele estoura o fundo. É interessante que se visse só por aqui, você vê até que talvez estava bonito, mas aí quando olha assim... Isso. Aí se você chupar agora, está legal, mas se você colocar na paia, ele vai azedar, né? Entendeu? Então, esse feirante vem cá e pega ele, ele leva para a feira e aproveita hoje ainda. Aproveita ainda para hoje? Então, tudo é aproveitado, né? Claro, claro. Não é um descarte que você joga fora, não? Não, não, é só o que não presta mesmo. Esse aqui não consegue vender ainda. Não pode colocar aqui na pia, né? Que aí vai azedar, para amanhã ele azeda, né? Então, aqui é só o primeiro mesmo. E ali tem uma balança, então, vocês pesam ele? É, na dúvida, né? Na dúvida, a gente pesa. Que hora que você vê, ó. Esse aqui é o médio, né? Aí, ó. Mostra, está vendo o peso? O médio tem quanto? Tem que ser de 1,2 kg a 1,499 kg. 1,3 kg, né? Então, esse é médio, né? Para aqueles que eu peguei, eram enormes, né? Olha esse aí. Olha aqui, ó. Esse é o grande, ó. Esse está dando quanto aí, Tamar? Deu 2,800. 2,800. É, mas a gente consegue... Tem muito abacaxi aqui, mais de 3 kg, viu? A média desse abacaxi está dando 2 kg de média. Agora, Tamar, já que a gente está nesse ambiente aqui, cheio de abacaxi, eu queria, claro, se eu estivesse agora numa feira, a dica do especialista. Uma pessoa que trabalha há 20 anos com abacaxi vai saber muito melhor do que eu como escolher um abacaxi, né? Você falou que as mulheres normalmente erram quando vão escolher, né? Por quê? Porque, ó, normalmente a mulher costuma arrancar aqui, ó. Está vendo? Não tem nada a ver isso aqui. Ó, olha o batido desse abacaxi. Está vendo? Está oco, não está? Está oco. Agora, olha esse aqui. Olha. Eu costumo dizer esse aqui, ó. Você tem que bater no abacaxi e bate aqui, ó. Aí também? Bem parecido, ó. Agora eu vou cortar aí para vocês verem. É verdade. Essa dica é para saber que ele já está doce, ele está maduro. Está bom de massa, massa amarelinha, quer ver? Gente, olha. É. Dá para ver só no corte. Olha aí. Está vendo? E você só trabalha com um tipo de abacaxi? Agora eu vou cortar o outro aqui para você ver, quer ver? Você só trabalha com um tipo de abacaxi, Tamar? Só. Por quê? Por causa da região. Isso. Ó. Está vendo? Estou vendo. Não está muito ruim, não, mas olha a diferença. Olha aqui. Olha para você ver. Então me fala aqui, Tamar. Esse aqui, talvez a colheita poderia ter esperado um pouco mais ou não? Não. É porque é do abacaxi mesmo? Da mesma idade. Esse aqui foi induzido nos meios dias. A idade deles é uma só, está vendo? É porque um é melhor mesmo. Tem uns mais gordinhos, né? Olha aqui. Está vendo? Gente, essa dica é muito boa. Essa é a dica. Você bate aqui e bate aqui, ó. Está vendo? O barulho é bem parecido. Pode cortar que ele vai estar amarelinho. Só não vou ensinar como que faz um abacaxi graúdo desse, porque vai ter muita concorrência depois. É claro que eu não ia perder a oportunidade de experimentar esse abacaxi. E ó, estava uma delícia. Bem docinho. Ô, delícia, Lorena. Tem que mandar um pedacinho para a gente que deu água na boca aqui também, né? Quem não ama um abacaxi docinho, suculento assim? Agora eu tenho um recado para você. Com mais de 50 anos de experiência, a Soma Fértil tem tudo o que o produtor rural precisa para a sua lavoura. Na Soma Fértil você tem assistência técnica com mecânicos treinados na fábrica, equipamentos de última geração para realizar diagnósticos, eletroeletrônicos, linha completa de ferramentas especiais, estoque de peças e lubrificantes genuínos e distribuidor autorizado da linha de motores MWM. E tem mais, discos e mancais de grade com preços especiais, com condições exclusivas. Soma Fértil é a sua concessionária, Márcia e Ferguson, atuando em 140 municípios do estado de Goiás. Faça uma visita ou pode ligar também para os telefones que aparecem aqui embaixo na sua tela. Tem loja em Goiânia, Goiatuba, Rio Verde e Itaberaí. Soma Fértil, quem é do campo, conhece. Na próxima terça-feira, dia do agricultor, o estado de Goiás só tem a comemorar. Estamos entre os maiores produtores rurais do país. Quem vive do campo pode se orgulhar de fazer parte dessa engrenagem que move o Brasil. Olha na reportagem. Há alta. Há aqueles que a admiram. Outros ganham a vida nele. Mas uma coisa é fato. Todos nós dependemos dele. É da terra que vem o alimento que colocamos à mesa todos os dias. Ao longo da história, o setor de agricultura passou por diversos ciclos e transformações no Brasil. Da produção de cana-de-açúcar no período colonial até a de café e soja. E Goiás está entre os principais produtores do país. José Brucelli se orgulha de dizer que faz parte dessa história. Ele vem de uma família de agricultores e hoje passa a paixão para os filhos e netos. É gratificante, é uma situação de missão cumprida. Porque hoje você, às vezes, as famílias, o pessoal não quer ficar no campo, quer emigrar da cidade e tal. Eu vendo meus netos, que estão fazendo o sentido inverso, né? Porque geralmente eles moram na cidade por causa de escolas. No campo a gente não consegue ter um bom ensino. A gente tem que trazer eles para a cidade, mas mesmo eles vindo para a cidade, eles não perderam as raízes. Está no sangue. Enquanto muitas crianças brincam com um trator de plástico, os netos do seu José brincam lá de dentro. Quando você tem filhos, você compra em pequeno, você compra um pequeno, um trator de pequeno. Quando eles crescem, são do tamanho da máquina que tem que comprar para eles. Então, agora, antigamente eu pagava R$ 100,00 no trator de miniatura. Hoje eu pago um milhão e meio de uma coletadeira para eles brincarem lá. Essa paixão e dedicação dos agricultores fazem com que o Estado se destaque cada vez mais no cenário mundial. Dados da Conab mostram que Goiás já alcançou o terceiro lugar em nível de produtividade no país. E deve colher quase 25 milhões de toneladas de grãos na safra 2019-2020. Nós estamos em primeiro lugar na produção de sorgo e tomate, com mais de 1 milhão e 100 mil toneladas cada. Goiás é o segundo produtor nacional também de cana-de-açúcar, colhendo mais de 76 milhões de toneladas. Na produção de soja, estamos em terceiro lugar, com mais de 12 milhões de toneladas. Depois tem o milho e o feijão. Nesse mês de julho, nós comemoramos todas essas datas extremamente importantes. A eles, nós damos os parabéns. A eles, nós rendemos as nossas homenagens. E nesse momento de pandemia, nós vimos o tanto que é importante a segurança alimentar da nossa população. Em Goiás, o Brasil se destaca nesse cenário. Parabéns, homens e mulheres do campo. Se antes o trabalho desses homens e mulheres que estão no campo todos os dias, debaixo de sol e de chuva, para produzir o nosso alimento não era valorizado, isso mudou. Agora que nós aprendemos o que realmente é essencial. O agricultor está produzindo o alimento, que é o que ele está a fazer. E aí também é um legado e é uma satisfação para nós. E você, dentro de tantas atividades, nós somos escolhidos para alimentar. A todos os agricultores, então, os nossos parabéns. Temos muito orgulho de todos vocês. O AgroRecord fica por aqui. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.